Aí, vamos lá. A novela não termina sempre assim. Mas ela sabe falar português. E ela sabe o que se passe com vocês. Também sabe contar até três. E se sabe contar outra vez. Quem me dera ouvir, ela fala também. Uma frase sem o nome de outro alguém. Quem me dera ouvir, ela dizer então. Sua palavra sai às vezes sem razão. Mas ela sabe falar português. E ela sabe o que se passe com vocês. Também sabe contar até três. E se sabe contar outra vez. Quem me dera ouvir, ela diz uma canção. Quem me dera ver, ela cantar aqui. Uma letra sem chegar em seu refrão. Uma rima sem querer se repetir. Mas ela sabe o que se passe com vocês. Quem me dera ouvir, ela diz uma canção. 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 Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!